E aí galera, bem-vindo de hoje e mais um vídeo de game da F-Type, galera Adivinha Se eu não chamei a faxineira hoje Não, se eu não lembro que você me deu um aumento Eu sou o empregado aqui, foi Desde quando deu esse aumento? Sim, no último episódio, você falou que ia me dar um aumento Rapaz, como eu falo merda em vídeo, hein, galera Opa, temos um super-herói aqui, acabou, tem um super-herói, galera Beleza Chefe, um pequeno número de fãs dedicados pra liberação do código-fonte Libera, libera, libera Ok, os caras pediram o código-fonte da nossa engine, vamos distribuir, né A galera gosta É, já tá vendo ele não dá, ele distribui 49 mil... Ih, a boca, eu É, galera 49 milhões, né, eu acho que dá pra fazer alguma coisa com 49 milhões, né Ah, dá pra... dá pra comprar uma casa Pesquisar aqui, vamos... É, não vou pensar nada Pesquisar o que? Você não tem quase nem pão direito, pô Beleza, galera, vamos fazer o seguinte Criar um jogo grande Criar um jogo grande Nossa Vamos criar um jogo pra celular Ah, não Jogo grande Hoje é o dia do celular Cara, o cara, ele quer falir a empresa Pera aí, 49 milhões Pera aí, segura aí Vamos criar um jogo grande pra celular, galera Não tem um monte de... pra celular Será que o Super-heróis é bom pra celular? Eu acho que não, hein Pra ser um jogo grande, acho que é melhor não arriscar não É melhor corrida 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 é mais pra celular, né Corrida e tal Tá bom, né Corrida Não, corrida é mais ação, né É um jogo de ação pra celular Corrida é... Corrida é simulação e casual, se não me engano Sim Simulação de corrida e tipo um jogo casual, tá É, vamos fazer casual, então Casual e simulação Boa, olha aí, ó Plataforma, só celular Ok, cadê esse celular aqui? Celular Isso aqui é um celular? Não, isso aqui é um celular Opa, que é isso? Junto suporte de jogos grandes Vai pra média Viu aí, ó Falei? Uhum Aqui, ó Gpads aqui Nossa Cara, ele vai... Aqui, ó Mpad também Mpad Pronto Peraí, deixa eu usar o G3 Gpon aqui e colocar isso aqui Que dá mais dinheiro É mais dinheiro não, né, galera Não importa com dinheiro, não importa com qualidade Qualidade É isso aí Qualidade não é nada sem conteúdo Ok, acabei de abrir um link aqui, boa É... Gráficos É, aí, aí continua Opa, sim A G3, galera Antes de acabar o episódio passado Eu cliquei na G3, tá, galera Porque não deu pra mostrar ainda E galera, acabei de perceber Que você não colocou o nome do jogo Jogo 40 Mano Relaxa, dá pra colocar no final Dá pra colocar no final Dá pra colocar no final Dá, dá, dá Tem certeza? Sim, eu tenho certeza Tá bom É um jogo casual em simulação Engine é alto Ou seja Não Jogabilidade é alta Sim, jogabilidade no máximo Engine é aqui Engine e história baixo Não, pode diminuir mais da engine Pô, mano Isso Olha Esses caras... Tá bom Você não me chamou aqui? Você me chamou aqui, então vai Então cala a boca O David... Você podia até colocar nem engine Eu acho que ele vai ser melhor em engine O David? O David É Tem mais pontos mesmo Mas história e missões é parte mais de tecnologia, né? Não, mas história e missões você não precisa colocar... O cara nem vai trabalhar direito Tá bom, sim Mas é tecnologia, né? Então eu vou colocar ele aqui Eu não sei Beleza Vamos deixar aqui mesmo, vai Não vai mudar em quase nada mesmo Vamos lá, galera Estamos criando o jogo 40 Que não dá pra mudar o nick até agora, né? Vamos criar marketing Bora, bota... Hum, hum, hum Hum, hum Aquele marketing lá Aquele marketing, galera Vai ser o jogo que vai dominar o mundo do celular Oi, sou... Russo É... Vai, vai, vai Concorda Concordo Meu amigo Vai ser o melhor jogo do ano Ok Vixe, vai ser design do nível ou inteligência artificial? Design do nível Design do nível Claro, você vai fazer uma corrida Você vai querer saber como que é o... Mas inteligência artificial também, né? Porque depende dos competidores do lado, sabe? Ah, não depende de nada, não Você concorda com isso, é verdade, hein? Mas tem a parte de simulação, né? Também tem a parte de simulação, né, galera? Sim Aí, ó Design... Pfff Diálogo, pode tirar Tirar? Não, vou tirar aqui Não confio nisso, não Inteligência, vou tirar aqui Sim Ok, vamos lá Design dos níveis Eu quero colocar o melhor cara Que seja bom aqui Design dos níveis Diálogo, tem que ser cara Inteligência artificial Coloca você, eu acho Tecnologia Não, não Design Vou até essa mulher aqui Não, mas o Jack Porter Ele já tá quase acabando o negócio Ah, dá, não Tem que trabalhar mesmo Que é assim, amigo É, mas e o Denis? Não vai trabalhar nada, não? O Denis não trabalha, não O Denis tá de folga O Denis não tá trabalhando, não? Vou anotar aqui Do nada, a nova empresa Chamada Causou um alvoroço na imprensa Por ter conseguido O financiamento coletivo Para o desenvolvimento De um novo console Em apenas o... Ah, o Oidia Oidia É o... Ah, esqueci o nome Desse console Ele existe? Existe É conhecido? Foi, foi feito Foi, sim Foi pelo Kickstarter Deu o maior alvoroço Que nem falou, hein? Rapaz Ih, já tinha tachinha no final, hein? Não, cara Tô chegando no final, não Tá falando dos dias de hoje, hein? Não vou zerar, não Não vou zerar, não Não vou zerar, não Vai zerar, não Como é que mudou o nome do jogo, Batista? Agora que muda? Não, no final Eu disse de lançar Ok Traga um funcionário Vamos lá Gráfico Gráfico alto e som alto Design do mundo Som alto e design do mundo é baixo É, pode deixar assim Opa, bugou aqui Ok, quem tá fazendo nada aqui, hein? Ó, o Denis Você pode colocar em design do mundo Design do mundo É importante Agora o gráfico Tem que ser alguém também em design, né? Ah, pode ser ele também Já tá fazendo os dois lá, lá É, não faz nada Pra não trabalhar em nada, pronto Pronto Você faz alguma coisa agora Som é o que, galera? Som é design ou é tecnologia? Eu acho que é tecnologia Chuta tecnologia Hummm Eu... Coloca você Porque você é meio meio É, porque é meio meio Porque se der ruim Pelo menos a culpa não foi minha Você é nem 8, nem 80 Nossa senhora Olha a expressão que o cara usa, mano Ué Todo mundo usa Corrida for speed Eu ia falar Porque eu... Na minha cabeça eu tava pensando em Corrida e Need for speed Aí que saiu Corrida for speed na minha mente Corrida for speed É um ótimo jogo Ó, caraca Olha o tanto de pontos Eu tô vendo quem tá errando aqui Só anotando, galera Viu, galera? Sem impressão nenhuma Já tô aí Porque você é um japonês Hum? A Zé tem mais chance na vida aí Tem isso que pensar, amigo O cara acha que eu não penso em esse jogo Opa Opa Diviso aqui Soltei Vai Aí Aqui Galera Nem vou criar o Need for speed, não É assim que escreve Não Velozes E furiosos Velozes é com S, Jotinho Ah, vai se fuder For o Alcon Quase que acaba E furiosos S, Jotinho Não, não, não O Drift De Pedrinho Do Ped, do Ped, pronto Vai ser do Ped mesmo Drift do Ped? Não, da Ana Pronto É o nome que dá Em três letras O nome teria aí da Batista Da Emma Pronto Tá no mais bonito Emma Emma Watson Não Droga, Harry Potter Beleza O Drift da Emma É agora, galera A hora da verdade Drift da Emma Tô imaginando uma Emma Dentro de um carro Fazendo um Drift É uma Emma mesmo Lá vem É agora É agora É hora Aê Pegou Uma nota 8 Nota 8 é boa, né, galera Vocês sabem Oito chega Opa, amei Lógico, né Ninguém odeia o jogo também, né Opa, opa Nossa É agora, hein É agora, hein É agora, hein Dez, dez, dez Tá ligado Ih, rapaz O melhor jogo do celular criado Hoje em dia, né Investimos bastante em marketing O maior público do jogo Foi adulto O povo gosta das furiosas, hein O povo gosta de uma Emma, hein O povo gosta da Emma Da Emma Nos furiosas já, né Acumulou mil milhões em vendas Estamos ganhando, né Aquele esquema, né, galera Muito dinheiro Aquele dinheirinho, assim É, já acumulou um milhão em vendas Valeu Vai Jotiscos Muito bem Vai Jotiscos Vai Jotiscos Atacar Qual é o time Jotiscos Jotiscos Opa, tem a galera Tá cansada aqui, é Não Demite 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 Que tá cansada Tem que sair daqui não, galera Ou você trabalha Ou você não trabalha É assim que funciona a empresa Olha o Jack Porter aí Amigo da Emma Peraí, vamos ver se a gente tem como proposta pra publicação Vamos lá Super-heróis ação Nossa, é boa, hein Vamos ver aqui maiores Nota 7, não Não vale a pena, não Ritmo Ritmo RPG Ritmo Nota 8 ainda O cara vai ficar dançando Zumbi qualquer jeito Vai naquela Vai naquela de super-heróis Eu gosto disso aqui Vai fazer pela Electronic Arts Peraí, ainda não Porque ela tá de férias Olha aí, ó Já também tá aprendendo um pouco Jotiscos É esperto, hein Pô É um visor do outro mundo Correio com as voltas Comunicação Olha, tem essa cena Não é importante, ó E aí Falei que não era Vamos lá Pesquisar um novo tema, não Deixa eu ver se tem alguma coisa nova Engine Tudo aqui é É diálogo Nossa, é muito Isso tudo é pra Engine, né Decisões morais Vamos treinar aqui, JV Que isso, mano Quantos pontos? Ensinar e aprender e praticar Vai praticar, praticar, praticar Tá, eu vou pegar um Não, pega um livro de dados Que faz-me pensar Aqui, ó Vai treinar aqui, JV Faz uma coisa básica aqui Beleza A mulher voltou de férias Vamos lá criar um novo jogo Jogo não Criar a proposta de publicação, né E contrato de serviço é o quê? Sim, sim, sim Contrato de serviço é uma coisa que você tem Sabe, tipo, os pontos que você acumula? Ah, entendi, entendi Só tem tipo o que fazer isso Tipo, como se você trabalhar pros caras É Não, não, não Você tá aceitando mistério e missão Peraí, mas cadê o tema lá? Ih, o cara já perdeu, hein Eu cancelei o tema Cara, cara, acabou com o tema, hein Cara, acabou com o tema, hein Caraca Mano, eu acabei com o tema, mano Caraca Ô, galera Era o futuro da empresa isso aqui Vai no Corrida Aventura Não, não Vou pesquisar o tema mistério aqui Cadê o tema mistério? Aqui, pronto Nossa Amigo Carangino Criou o jogo pra celular, né Foi um jogo que me deixou bastante feliz Quer dizer, rico Quer dizer, feliz, né Feliz É isso aí, feliz Esse cara tá cansando Não vai cansar agora, não Não vai cansar agora, não Não vai, vai Dá férias pra ele enquanto isso Melhor, senão o cara vai trabalhar cansado Coitado dele Trabalhar não, né E agora vai fazer pra outro cara lá pro Denis Dá férias pro Denis Dá férias pra todo mundo Ei, não é assim não, Batista Todo mundo que tá cansado 24 milhões de vendas Caramba Galera, Batista Não é assim que funciona não Batista, é a empresa não, Batista Ô, Jotinha Relaxa que agora eu tô mandando Aqui você trabalha Ou você não trabalha Beleza Aqui ele foi bem nos jogos Estão vendo aqui, galera Não foi muito bem, né No drift da Ema Não tenho foto Não tenho foto desse no momento Todo mundo já voltou de férias Agora é o que, galera? Calma, 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 calma Aí, pronto Beleza, vamos lá Propósito de publicação tem algum aqui Mistério O que é jogo pra mistério? Mistério e ação Não, mistério e ação Pontuação mínima é 5 Ah, fácil É fácil, né, galera Mas, tá bom Mistério e ação Pera, é só É só um tema, né É Hum, agora não é Não, não, não Já tinha É só um gênero Só um gênero Rapaz, mistério e ação Vamos colocar pra Mbox, né Mbox Não sei se o Playstation tem bom Mas vamos ver aqui Hum, pra PC Ação é bom? Putz, sei que você não fez ainda ação Ah, mas vai Lança, lança 9% é pro PC Ah, é a mesma coisa PC Enginhe da vida é a melhor Enginhe de todos Como todo mundo já sabe, né É a Enginhe da vida, né Quem surgiu Uma árvore, né Tipo Gaia, aquela deusa Gaia Ela é a Enginhe da vida Isso foi uma piada É, ok História e missões é aqui Ação, né Já tinha ação Enginhe grande Gameplay também Beleza Enginhe é top Enginhe top Enginhe top Enginhe top Igual a jogabilidade Sim, aí jogabilidade Você desce um pouco Jogabilidade você desce um pouco Ah, é Jogabilidade não é top É verdade Já é errando, hein O cara já ia Já ia socar o pau da goiaba, hein Eu acho que tá certo O cara botou o automático Pra mim, então, né GG Ó, a tecnologia é Enginhe Olha só O Tony Q é um cara aleatório Então ele fica na história de missões, né Ele fica no pior, né Caramba Tô pensando em me demitir, hein, mano É, se demite aí Joga o marco Ih Como faço atualização no jogo? Rapaz, hein Eu uso o menu de ação Pra desenvolver uma atualização Ah, depois você Depois você arruma a atualização Ah, mas já terminou de vender? Pois é, você já terminou de vender? Eu quero uma atualização Hum, hum, hum Ah, amigo Hum, galera Ok, corrigiu o jogo Cadê a galera agradecendo agora? Gastei quase um milhão Mais de meio milhão, né Beleza, diálogo é zero Diálogo zero Design níveis é aqui Aí, Paul É, ok Design dos níveis Quem tá lá? É David David de novo, mano Coloca o Denis Coloca o Denis Coloca o Denis Denis Mas tem que ser em tecnologia Mas é design dos níveis Design Hum, hum Acho que alguém tem um ponto, hein Eu acho que alguém tem um ponto bem grandão assim, galera Rapaz Tem um círculo inteiro Não tem um só ponto, não O cara tem a bola mágica Só tinha, acho que seria legal colocar um marketingzinho, hein Hum, rapaz É verdade, hein E ainda vai ter a G3 agora Opa Nem li Ok, eu tô vendo É uma coisa importante que não leu Funcionários, o que é isso? Ah, galera aqui, ó Olha a galera que eu posso demitir, pô Olha a galera que eu posso demitir É, a história do jogo está indo bem a empresa, né A empresa começa a crescer Teve... Ah, eu aprendi a jogar também, né E a secretária também me ajuda Duas pessoas... Duas cabeças pensam melhor que em uma, né Opa Sim Ih, quem comeu o bolo, hein A galera Você viu o lançamento do... Do... Do jogo lá? Que jogo? Quem comeu o bolo? Quem, pô? O bolo Opa Quase que pegamos um milhão, hein Quase um milhão, hein Quase um milho grande, hein Cinquenta e seis Foi bom Boa, 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 boa Boa, boa, boa Chute, dá, pega Ok Lançou esse console aí Que é muito random Como você nem pra que serve A gente recentemente lançou Uma correção muito necessária Para a Velocity Furiosa O Drift da Emo Uma fã disse Eu amo a empresa com mais autísticos Empresas com mais autísticos Ela não é apenas Explora os clientes Por mais dinheiro Ah, não deve, não Mas também compreende As nossas preocupações E certifique-se E que possamos nos divertir Com nossos jogos Ah, não deve explorar, não E aí, pux Grafa no máximo Som Um jogo de ação Som é um pouco abaixo Do máximo Sine Peraí Som Som é um pouco mais alto Isso aí Sine do mundo é aqui Eu acho que tá errado Não tá errado Eu acho que você ainda Do mundo é maior, não Não Tá bom Se eu errar aqui, né Oi, oi, oi Expectativa, Jô Expectativa, tá aumentando, hein E os erros também Tá indo um combo aí, Jô Ah, mas os erros aí É ser o funcionário aí Esse cara jogou Dois marketing, hein Três marketing Três marketing, galera Nossa, o cara Ele quer arrebentar, hein Eu acho que o nome do jogo Não é tão chamado Tipo um jogo de ação Em mistério O negócio deve ser Assassino do bolo Assassino do bolo Muda, hein É Tem como mudar Agora que você sabe Que pode mudar Olha aí um ponto O assass Assassino do bolo Só assassino Não, não Agora tá mais chamativo Quem comeu meu bolo Não, não É duplo sentido É marketing Tá, então vai Lança Tá bom, então Lança aí Pera aí Então nós já tinha Se contenta aí Eu tô vendo Fica quieto Eu tô vendo Ah, os caras Pindam aumento, mano Ih, olha aí Graco V5 Rapaz, chegou Batista Eu acho que alguém Não vai atingir A média 5, hein Batista O que tá acontecendo? Acho que alguém Não vai atingir A média 5 Eu falei Pra não colocar Esse título aí Eu falei Eu Falei O que aconteceu, galera Eu falei O cara tá perdendo 10 mil fãs Nossa Mano Eu só posso Cês olhem isso aqui, galera Eu não tô bem, não Eu não tô bem, não Pera, pera Não dá Eu já tinha Tem como a gente modificar Um engine? Não Só criar uma nova Pessoal A saga começou A saga do bolinho? Mano Eu vou criar a melhor Engine Do universo Agora Jotinho Cê precisa de muito Mais ponto Cala a boca Cê não consegue Pesquisar quase nada Cê tem um bom De pesquisa Vamos descobrir Não dá nem Pra pesquisar Um bolo Assim no chão Mas o povo Foi adulto Que comeu meu bolo É esperado, né? Um povo mais adulto Beleza É O que tá acontecendo Ambiente dinâmico Liberou ali Vamos saber Onde enterrou, galera Ai, a culpa é minha O cara mandou Mistério É uma combinação terrível Galera Agora é chamada A hora da vingança Pessoas perguntam Por que a hora da vingança Jotavê Por causa, galera Vamos lá Pera Não Não Esse cara vai reviver Um jogo dos anos 70 Compre Meu Deus O cara Ele vai estourar A viola Galera Galera Vamos lá É o seguinte Vamos criar agora O melhor jogo da empresa Como Como vocês sabem O jogo sempre foi baseado Nossa empresa Sempre baseado em jogos de RPG E em jogos de aventura Foi os que mais trouxeram Felicidade pra nossa empresa, galera Então vamos criar agora Então vamos criar agora o jogo Que vai simbolizar toda a nossa empresa, né Um jogo RPG e ação, né Guerra de geotísticos RPG e ação, né Só pra Vamos criar aqui, ó RPG e a Não é melhor aventura? Ação, ação Aventura, aventura, aventura Ação, Jotinha vai na minha Foi pra da empresa Jotinha vai na minha Para, para Eu sou o dono da empresa aqui Tá bom Depois faz aí o jogo com média 3 aí, vai Média 2 Não tô bem não, para Tô mal Ok, pelo jeito tem que ser pra PC mesmo, né É, jogo de RPG não tô bom pra PC não, hein Vai pra aqui mesmo Isso, não coloca Isso é massa, hein Ok, galera Todos os funcionários apostos Esse vai ser Como fala em preço Tô tocando aqui O cara ainda pagou 3 Martins no jogo Cala a boca Cala a boca Ok Vai pra cá Jogabilidade aqui História e missão é aqui Né Tô tudo errado isso aqui Você quer que eu fale? Me ajuda, por favor História Você tá Você tá invertendo jogabilidade História e missão Pera, jogabilidade aqui História e missão é É, jogabilidade é um pouco mais alta Aqui É Tá Tecnologia, né Pera, história e missão é Engine Design Jogabilidade Jogabilidade pra tecnologia Vou colocar isso aqui Ok Engine Davi Quem é o Davi? Davi é bom em design Beleza Vamos crescer aqui, galera Concentra, JVNQ Quem comeu um bolo Vendeu quanto? Deixa eu ver aqui História dos jogos É, perdendo os quatro Dinheiro Isso ainda pagou uma multa Lá da empresa 190 Pera aí, ô Pera aí É, a longa espera Por atualização de design Que eu vou chegar Vixe, olha lá Xbox One, hein Tá acabando, hein Rapaz Sua vida tá acabando, hein Jotinha Não, galera Vai criar novos consoles aí Tem aqueles consoles que tem alienígena Vivo dentro dele e tal Um milhão Olha lá Playstation 4, hein Já tá saindo, hein Ah não Cê tá zoando Aí o meu console Que eu tô lançando agora Tá ali Cansado, tá Cansado as vendas Todos, tá Não, mas todos Ok Pou Diálogo altão Desenho dos níveis aqui Desenho dos níveis um pouco Não Não Diálogo é mais Diálogo é mais Diálogo é mais É 100% mano Sim Esse cara conversa tanto assim Ué Ok Isso que é o quê Beleza Eu acho que tá ok Tá com medo, né Jotinha? Não Tô calmo aqui Tô calmo, galera Jotinha Acho que o pessoal Não tá gostando desse jogo Não Porque você pagou dois Markings e o jogo Não saiu da expectativa De 60 Oi Eu sou o cara Da Electric Game Concordo Concorda, concordo Se eu ver Design dos níveis Ou som É Putz Coloca design dos níveis Chutei Obrigado pelo seu tempo Tem nada, cara No lance que eu sou agora não Segura aí Galera, vamos terminar o jogo aí Correndo, por favor Eu errei o nome do jogo Os caras escrevam o nome do jogo Dando a empresa errada Ele escreveu, ele escreveu Ele escreveu errado Concorda, ok? Aconteceu no meu vídeo também, Jotinha Aconteceu no meu vídeo também Que vídeo? Você vai ver O que é isso, mano? O que a gente gravou, pô Opa, vocês não Continuam aí, galera Sabe, sabe, sabe E aí, galera Pode ir lá ver Beleza Temos um problema aqui, galera Design do mundo é o quê? Designer Nossa, Jotinha O pessoal tá O pessoal tá morrendo, hein Jack? Não, coloca o Dennis O Dennis, o Dennis Mas o Dennis tá morrendo Não, o Dennis tá bem O Dennis não tá bem, pô Olha aí Ele é o quarto Ele tá com 60% Pera Ah, o Dennis Ah, o design Eu boto em tecnologia Nossa, hein O Dennis não tá bem Jotinha Design do mundo é top Gráfico é meio E som um pouco mais baixo Meu Deus Dá até pra ver as cores aqui, ó Dá pra fazer um baladinho com isso aqui Ok É... Tecnologia Tem alguém O que que tá em tecnologia aqui? É o JVNQ Vamos colocar o... O Jack Pronto Aliviar um pouco a tensão E agora? Juntar com expectativa de... De... De cocô Né? Mas estamos aumentando aqui Nossas vendas, galera Pessoal, as vendas estão aumentando? Não Ele não tá vendendo nada 70 erros Caramba Esse recorde em erros Claro 80 erros Jotinha Não fala muito, não Mano 84 Caramba 84 erros Bom Pelo menos em... Oh, nossa Nossa Fica da mãe Caramba Pelo menos em Design e Tecnologia Fomos bem, né? Opa Será que vai atingir um milhão? Será que vai atingir um milhão? Eu acho que não Porque nosso último jogo foi um fracasso Putz, ó Caiu, hein? Caiu bastante 65 75 75 É agora É agora Vai Pera Pega três pontos aqui Oh Calma, calma, calma Descobri um erro Oh, amiguinha Vamos esperar o zero Vai, 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 vai Pou Aproveita que não tem erro Pim Novo recorde, galera Agora é a hora da verdade A hora que o mundo vai chegar e vai dizer Caramba Você é o cara Opa, aí não É super não Peraí Vamos distribuir Distribuir Galera, é o seguinte Agora chegou É agora Peraí, não Peraí Ok Opa Dá férias Dá férias pra todo mundo Jogo marcante A guerra já Dez, dez Por favor, um dez Eu nunca tenho dez Nove Melhor não Nossa, galera Nossa, galera Nossa, galera Tipo O melhor jogo da empresa é esse Dez Todo mundo adora Férias pra todo mundo Mão, todo mundo pra Capulco Caraca Galera do céu Mano Mano Você não tem fé É o melhor jogo da empresa Vendemos quase dois milhões na primeira semana Jotinha, você tá no rank um de venda Meu, olha quanta gente Você tá no rank um de venda, Jotinha Eu sei, eu sou o melhor jogador de jogo aqui Você atingiu cem milhões Cem milhões, galera Cinco milhões de venda Comentários invejosos Nós já tomo, hein Com base de capacidade Galera O sucesso inspirado do ano É que a Jotinha A Jotinha Atenção O detalhe do design do mundo Realmente define O jogo à frente do outro Apenas o jogo com unicórnio Com inspirado em ninja Pode ser Pode falar mais do meu jogo Galera 134 milhões Eu sei criar uma parada Quando eu falo que eu sei criar uma parada Eu sei criar uma parada 150 milhões, Jotinha Mediário vai... Tudo que eu confiei na minha empregada, hein 160 milhões Galera Então, Jotinha Você acha que eu não devo Eu não devo receber outro aumento? É, mas eu ia ser promovida agora, tá? Pra secretária da sala Porque, tipo, ela ficava, tipo, na frente da Ela ficava fora da empresa Agora eu ia poder entrar na empresa Eu sou porteiro agora Galera, eu botei o cara que ficava aqui fora Agora ele vai poder entrar e sentar na cadeira Daqui a pouco eu trato ele aqui pra dentro Eu vou poder tomar aquela água ali, ó Água não Aí poder ficar mexendo no micro-ondas, botando e entra na tomada E pronto, sai isso Mas então é isso, galera Criamos o melhor jogo da empresa Espero que vocês tenham gostado Gostou do seu like aqui embaixo, abaixo do meu canal Esse vídeo ficou meio longo Eu peço... Mas valeu a pena, valeu a pena Olha o Batista que ficou aqui Durante meia hora me ajudando Sim Se caiu no carro daí, galera É muito importante Mas então é isso, galera Valeu Beijos É muito dinheiro, né Sai do mercado com 140 milhões E até Móis Fui